oi pessoa tudo bem eu sou a meire do canal meloca vesti china e hoje eu vim dar uma dica pra vocês de almoça grátis em tamanho real tá rolando uma promoção bem bacana da venish que eles estão reembolsando 30 reais nas compras de venish e gente eu peguei um venish bem grandão e estou muito contente com a minha aquisição né que é o venish oxi action e aí eu peguei esse de 900 gramas tá vendo ele tava na promoção no hipermercado extra eu paguei 33 90 e vou receber um reembolso de 30 reais então quer dizer que eu paguei 3 e 90 nele tá é eu achei bem legal é o sistema de cadastro deles assim eu achei bem fácil de explicar para vocês eu vou deixar o link aqui abaixo corre lá no mercado para pegar vocês podem pegar o venish que vocês quiserem porém eu peguei esse que eu achei o maior assim e como eles reembolsam 30 e eu paguei 36 90 eu optei por pegar esse tá é o que é bacana que até no mercado tinha o folder explicando da promoção também aqui com o celso cortioli experimente que sai de graça tá vendo aqui explicando tudo e aí esses são os produtos participantes aqui tá o site tá mas de qualquer forma eu vou deixar embaixo o link do site pra vocês correrem lá e pegarem a amostra de vocês e se cadastrar em o que eu achei bem bacana é do cadastro você faz o seu cadastro com seus dados pessoais gente antes de fazer o cadastro já vai lá e tira foto da sua nota fiscal já tirei foto da minha nota fiscal e aí depois que você preenche todos os dados eles pedem a foto da nota fiscal no que você anexa já preenche todos os dados aqueles dados que você tinha que preencher manualmente que é o cnpj o co que é da nota fiscal número da nota fiscal e tudo mais a data a hora agora com a foto eles tipo escaneiam a foto e aí já vem tudo preenchidinho aí você só dá uma olhadinha confirmando se realmente está batendo os dados e não ok lá e já passa para a próxima página que é o cadastramento dos seus dados tá você vai lá e coloca seus dados não seus dados bancários é você coloca é o número da sua conta agência e tudo mais e aí em alguns dias eles vão te enviar um e-mail falando se foi aprovado gente todas as promoções que eu participei foram aprovados então eu assim a não sei que encerra a promoção mas pelo que eu vi aqui a promoção ela é válida até o dia 14 de maio então é só se superar o a quantidade de amostras que eles pretendem dar tá aqui eu não sei se está relatando alguma coisa mas assim tem até o dia 14 de maio essa promoção então corre lá já faz antes para garantir o seu vênis em tamanho real tá e é super simples o cadastro é eu achei bem bem legal essa forma de você só anexar a foto já preencher automaticamente para você achei bem mais fácil bem mais prático e bem mais rápido e corre lá para garantir a sua a sua amostra grátis em tamanho real que está saindo de graça mesmo tipo se você é comprar até 30 reais eles reembolsou 30 reais é deu menos de 30 reais vão reembolsar tem mais de 30 reais você paga a diferença né que é igual a mim 13 e pouco eu vou pagar a diferença mas achei que vale super a pena que os 30 reais já está garantido já já está pago pela pelo site da vênis então corre lá aproveita essa essa amostra grátis em tamanho real valendo super a pena espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa um like no meu vídeo obrigado valeu tchau